Bom dia, meu nome é Sérgio Salles Filho, eu sou professor aqui do Departamento de Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geosciências da Unicamp, onde nós temos várias equipes trabalhando com temas associados à política e gestão de ciência, tecnologia e inovação. Eu, particularmente, trabalhando com planejamento, avaliação e prospecção na área de ciência, tecnologia e inovação e sou também membro do Centro de Inovação Brasil-Europa, o Enrich Brasil, que é um centro criado recentemente a partir de um projeto conjunto entre a União Europeia e algumas instituições no Brasil, financiado pela Comissão Europeia. Esse centro tem várias atividades relacionadas à gestão e relacionamentos Brasil-Europa, em termos de gestão e negócios em ciência, tecnologia e inovação e o tema da avaliação é um dos temas que esse centro vem oferecendo. Vem oferecendo na forma de cursos, na forma de serviços, na forma de análise, estudos. A avaliação de impactos na área de ciência e tecnologia, como todos sabem, é algo crescentemente importante. Hoje em dia, se requer das instituições que financiam ciência e tecnologia, sejam elas públicas ou privadas, mesmo das estratégias empresariais, um espectro amplo de dimensões de avaliação. O que quer dizer dimensões de avaliação? A dimensão econômica, a dimensão social, a dimensão ambiental, área de saúde, educação. Então, se procura cada vez mais obter indicadores, métricas, que sejam capazes de mostrar para a sociedade, de mostrar para os stakeholders que o investimento em ciência e tecnologia e inovação tem retorno usando. E ele, efetivamente, quase sempre tem. Nós temos trabalhado com muitos programas, políticas, estratégias relacionadas à ciência, tecnologia e inovação no Brasil e em outros países da América Latina, avaliando esses programas, essas políticas, essas estratégias com diferentes metodologias. Ao longo de muitos anos aqui na Unicamp, nos especializamos no assunto avaliação e também no assunto prospecção, que é um tipo de avaliação feita antes das coisas acontecerem. E ao longo de mais ou menos 20 anos temos feito uma série de avaliações com resultados bastante interessantes. Só para dar uma ideia, recentemente avaliamos vários dos programas da FINEP, que é a Agência Brasileira de Inovação, vários dos programas da FAPESP, que é a Agência Estadual, no Estado de São Paulo, de financiamento à ciência, tecnologia e inovação. Programas relacionados, estamos avaliando programas do Senai, dos Institutos de Inovação Senai, além de uma série de outros, de outros países também na América Latina, procurando desenvolver novos métodos e procurando oferecer uma análise que seja capaz de dar essa visão multidimensional. Seja para o planejamento, como melhorar no futuro, a partir da visão do que aconteceu no passado, seja para a prestação de contas adversos e diferentes tipos de stakeholders, seja para fazer a advocacy, a defesa do investimento nesses temas que são efetivamente temas essenciais, porque é estreitamente ligados ao desenvolvimento econômico, social, ambiental dos países. Então, nessa perspectiva, recentemente, por exemplo, acabamos de avaliar os programas relacionados à subvenção a pequenas empresas para investimento em tecnologia e inovação, dois programas, basicamente, um foi o programa de subvenção da FINEP, outro programa PIP, que é o Small Business Innovation Research aqui do Estado de São Paulo, um programa da FAPESP. Em ambos, identificamos impactos bastante interessantes, principalmente na geração de empregos relacionados à pesquisa, na produção de patentes, sempre procurando, na medida do possível, usar grupos de controle, fazer avaliações que são consideradas avaliações, do ponto de vista metodológico, bastante consistentes, existentes, tanto quantitativa, quanto qualitativamente. Nos cursos que oferecemos aqui, temos um curso de avaliação de impacto, que ele tem, em média, 40 horas, ele é customizável também para outros períodos e também customizável em termos de conteúdo, e um curso de foresight, de prospecção e apoio à decisão. Esses dois cursos são oferecidos regularmente aqui na Unicamp e estão dentro do catálogo de cursos do Enrich Brasil. Neles, a gente recebe pessoal do setor público e privado e tem um trabalho bastante intensivo ao longo de 40 horas, ao longo de uma semana, de elaboração de avaliações. Então, as pessoas vêm e praticam a avaliação, têm a teoria e têm a prática. Eu convido a todos para conhecer essas atividades dentro do Enrich Brasil e também aqui dentro da Unicamp estamos à disposição. Muito obrigado pela atenção.